E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. No meio do seu primeiro governo, Dilma disse que ia baixar a tarifa de luz e criou mil e tantos programas sociais, luz para todos, luz mais barata para os pobres, pagos pelo contribuinte. Agora que ela resolveu tirar o Tesouro Nacional da parada para cortar gastos, transferiu para o consumidor. Eu acho até mais justo. Quem consome é a luz que paga. Quem não consome é apenas o contribuinte, é que estava pagando antes. Mas são 23 bilhões de reais este ano que você vai pagar. Vai pagar sem ter luz. A luz não vai chegar em sua casa. Nós estamos no ano do petrolão, do apagão, da inflação e da sequidão. Pois é, mas a Dilma não veio nos contar isso. Ela sumiu. Ela não está contando o aumento da tarifa como quando contou que não ia ter mais quase tarifa, ia ficar quase de graça à luz. Só que esse anúncio que ela fez está feito dentro do tempo que um dos maiores assessores de energia que o Lula teve, Luiz Pinguele Rosa, contou ao Jornal Globo que avisou e que foi avisado de que havia uma crise de água nos reservatórios. Tanto para servir a água nas cidades, quanto para produzir a luz. Ou seja, você vai pagar aí aumentos que variam entre 29% e 45%, o acréscimo de até 20% aqui, para não ter luz, para ficar no escuro. Mas fique sossegado. Afinal de contas, você está ajudando a diminuir a tarifa do pobre que está no luz para todos. E Dilma é a mãe da luz. O pobre também não vai ter luz, mas vai pagar tarifas menores e você está contribuindo para isso. Eu acho que é por isso que o Ives Gandra escreveu um artigo na Folha de São Paulo, dizendo que tecnicamente é perfeitamente compreensível que se peça o impeachment de Dilma. E muita gente que nem sequer lê a Folha, nem leu o artigo do Ives, lá em Campo Grande, pediu impeachment, uma manifestação contra ela. E até achou uma rimazinha interessante. Lula, cachaceiro, devolva o meu dinheiro. Olha, eu não estou estimulando esse tipo de manifestação, não, mas eu acho que vai ser meio difícil conter com tanta coisa ruim pela frente. É um dois mil cinzas de seca, sede, suor e trevas. Bom, eu estarei de volta aqui na quinta-feira que vem, direto ao assunto interno. Obrigado. Obrigado. Obrigado.